A CIDADE NO BRASIL 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 É TÃO TRISTE Jim Acorde Você ouviu isso? Eu não estou ouvindo nada Vai dormir, vai Amém. Pare onde está. Não se aproxime. O que está acontecendo? Deve tomar mais cuidado. É. Obrigada. Eu preciso ir. Bom dia. Obrigada. Onde é que estou? Torre do relógio? Olá, Gwen. Olá. Venho tentando te agradecer pelo lindo poema. Eu tenho outros aqui no bolso. Se você quiser ler... Eu adoraria. Ei! O que você está fazendo? Estava só conversando. É? Mas eu não te pago para conversar com a minha namorada. Entendeu? Não, Drake. Deixe o Walter em paz, por favor. Walter? Este é o Walter Brown. Eu quero esta carroça descarregada. Hoje. Vamos! E solta! Isso machuca! Ei, Drake! Não deveria tratá-la assim. O que você disse? O que você disse? Nada. Covarde. Oi. Eu não tive chance de agradecer. Teve muita coragem de me ajudar naquela hora. É. Este sou eu. Corajoso. Posso ajudar? Eu te devo uma. Obrigado. Estão pesados demais para uma moça. Ah, sério? Mais forte do que parece. Nossa! Obrigado pela ajuda. Era o mínimo que eu podia fazer. Meu pai construiu a torre do relógio. Ele podia construir qualquer coisa. Eu nunca tive jeito para trabalhos pesados. Deve ser bom em alguma coisa. Gosto de escrever poesias. Seu sorriso é gentil como a brisa de verão. É muito bonito. Walter! O que está fazendo sentado? Eu disse para descarregar a carroça. Eu já terminei. Terminou? É verdade, Drake. É verdade, Drake. A carroça está totalmente vazia. Tão rápido? Fraquinho como você é? Sem chance. Alguém te ajudou. Não consegue nem açoar o nariz sozinho. O que é isso aqui? Olha só! Oh, poesia! Eu adoro poesia. É. Seu sorriso é gentil como a brisa de verão que traz o canto da manhã. Sua voz é doce como a de um pássaro. Que outra garota senão Gwyn? Gwyn! Está escrevendo poesias para minha namorada? Pare aí mesmo, Drake. Por que não mexe com alguém do seu tamanho? Kate. Não. Se não fosse uma mulher, eu... O quê? Faria o quê? Vamos tentar aquilo? Eu e você? Ou está com medo? Já! Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Isso, chefe! Vamos! Chefe! Chefe, o senhor está bem? Está permitido! Eu sinto muito. Eu não queria que você fosse demitido. Estou feliz pelo que fez. Eu sonhava a fazer isso todos os dias. Mas não vai melhorar nada. Vai apenas deixá-la com mais raiva. Vocês estão resbrando a minha namorada. Ninguém... Além de mim... ...não não sabe o que eles são. Ninguém sabe o que eles são! É que é isso mesmo! E daí? Eu não preciso escrever o meu nome! Todo mundo me conhece! Vem, está na hora de dar uma lição naquele covarde. É isso mesmo. Vamos dar uma boa lição nele, chefe. Walter, você está aqui? O que você faz aqui? Vim alertar você. Drake e seus capangas estão com raiva, estão atrás de você. Obrigado por me avisar. Walter, vou sentir saudade dos seus poemas. Sei que um dia vou ler um livro com todos eles. Walter, não pode fugir para sempre. Não estou fugindo para sempre. Só estou fugindo hoje. E amanhã terá outro valentão. Tem que chegar o dia em que não importa o quanto esteja com medo. Vai ter que lutar por aquilo que acredita. Você acredita em Gwen? Não, não. Não, não. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Walter foi embora. Você o assustou da mesma maneira que faz com as pessoas que não gostam. Menos eu. Valentões como você não me assustam. Na verdade, você me faz rir. Vamos ver, vamos ver quem vai rir agora. O que? Você devia estar do meu lado. Não se atreva. Deixem-me em paz. Grande erro. Devia ter continuado correndo. Vamos! 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 Não! Agora vou continuar lendo seus poemas. Quantos você quiser. Posso te levar para casa? Acorda! 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 Hanzyk está atacando. Vamos nessa? Kate, rápido! Vamos embora! Tem dupla! Certo! Fogo! Vamos acabar com isso. Isso mesmo. Temporador, volta de cima. Fogo! Essa não! Circuito, precisamos do Megazord. Tração! 4, 3, 2, 1... Onde ele está? Tem que estar em algum lugar. Megazord, modo vermelho! Ué, usa espada! Espada Megazord, alinhada! Força total! Eu me virei e lá estava o Walter. E pela primeira vez ele enfrentou o Drake e venceu a batalha. Pegou a mão da Gwyn e os dois. Foram para casa. Eu sei. Depois se casaram e viveram felizes para sempre. É! No meu sonho! Mas na vida real você disse que ele viveu uma vida solitária. Por isso, todos estes anos ele assombra a torre do relógio. Espera aí! Eu não disse isso. Na vida real eles se casaram. Espera aí! Nós estamos falando da mesma pessoa? Por favor! Walter e Green? Claro! Como eu disse, não é sonho. Eles se casaram... E viveram felizes para sempre. Aconteceu mesmo. Ué, você não sabe? Fantasmas não existem. Quem fez isso? São as mãos. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Tchau, tchau. Tchau, tchau.